O Flamengo tem mesmo interesse em um meia do futebol em inglês? No vídeo de hoje do Futebol News eu quero te contar sobre essa notícia. Ainda te falo sobre o Paulinho que rescindiu o contrato na China e está livre no mercado. O Corinthians está monitorando o atleta. Ainda te falo aqui sobre Wagner Mancini que é um novo técnico do América Mineiro. Te falo também sobre o Internacional que anunciou a contratação de Diego Aguirre e ainda te falo sobre o Brasileirão Série A e Série B. Fala pessoal, e aí? Beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. E para você que chegou no meu canal agora e não me conhece ainda, o prazer, meu nome é Carlos Daniel. Seja bem-vindo ao Futebol News. Antes de iniciarmos o vídeo, quero pedir para você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e ativar o sininho das notificações. Combinado? Bom, primeiramente quero começar com notícias do Brasileirão. Neste final de semana, para ser mais específico, tivemos Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Quero começar falando sobre a Série B. Tivemos jogos de Vasco, Botafogo e Cruzeiro. O Vasco enfrentou o CRB em São Januário e o Vasco teve uma grande partida. A equipe Cruz Maltina ganhando o CRB por 3 a 0. O Cruzeiro enfrentou o Operário, perdeu por 2 a 1. Cruzeiro que não está vivendo um bom momento na Série B. E o Botafogo, neste domingo, enfrentou o Náutico nos Aflitos e perdeu por 3 a 1. Bom, na Série A, tivemos neste sábado, o único jogo do sábado que tivemos foi Flamengo e Red Bull Bragantino. Foi um belo jogaço, um jogaço de dois golaços, um do Flamengo e um do Bragantino. Um do Flamengo foi o Rodrigo Muniz, que fez um golaço de bicicleta. E do Bragantino saiu com o Aderlan. Um golaço, na minha opinião, vale um gol Puskas. Pode concorrer até o gol Puskas. Depois o Flamengo empatou com o Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz, no segundo tempo, virou para o Flamengo. Aí Eric Ramírez empatou para o Red Bull Bragantino. E Irgo virou para o Bragantino nos minutos finais. Nesse domingo tivemos Palmeiras 2, América Mineiro 1. Íamos ter Grêmio e Cuiabá, mas esse jogo foi adiado. O Internacional empatou com o Ceará em 1x1. O Bahia empatou com o Corinthians em 0x0. O Atlético Paranaense ganhou do Atlético Goianiense por 2x1. O Fluminense enfrentou o Fortaleza no Castelão e empatou em 1x1. No Clássico Sansão, o Santos ganhou do São Paulo por 2x0. Com essa derrota, o São Paulo está na zona do rebaixamento. E o Juventude ganhou no último minuto do esporte por 1x0. Hoje, a rodada se encerra com o Atlético Mineiro e Chapecoense. Após negociações que foram destaque na imprensa nos últimos dias, o Internacional fechou com o técnico Diego Aguirre. O uruguaio chega para substituir o espanhol Miguel Ángel Ramírez, demitido há alguns dias. O próprio presidente do Colorado, Alessandro Barcelos, anunciou a novidade de uma entrevista coletiva neste sábado. O tempo de contrato e demais detalhes não foram, entretanto, divulgados. A expectativa é que, em breve, o Inter se pronuncia a respeito das condições em que Aguirre retorna ao clube. Em sua nova passagem, Aguirre tem a missão de fazer a equipe se recuperar no Brasileirão e ter um bom desempenho na Libertadores. E galera, o América Mineiro anunciou neste sábado a contratação do técnico ex-Corinthians Wagner Mancini. O treinador de 54 anos, que substitui Lisca, assinou com o clube até o final da temporada. O ex-comandante do Corinthians assistiu ao confronto entre América e Palmeiras neste domingo. Ele assumirá o comando do Coelho na terça-feira, já em preparação para o jogo contra o Juventude, no dia 24, pela sexta rodada do Brasileirão Série A. Em seu último trabalho no Corinthians, Wagner Mancini conquistou 20 vitórias em 44 jogos. Sob o seu comando, o timão empatou 13 partidas e perdeu outras 11. Ele foi demitido no dia 16 de maio, após derrota para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. E galera, o volante Paulinho rescindiu seu contrato com o Gujarxu Evergrande. O vínculo com o time da China era válido até o final de 2022, mas o jogador e o clube chegaram a um acordo e agora o ex-Corinthians está livre no mercado. Livre, o Paulinho é monitorado pelo Corinthians. Por conta do alto salário, e ele ainda tem um forte mercado fora do país, porém, a negociação é vista como difícil dentro do Parque São Jorge. O jogador não deve demorar para decidir o seu futuro e vai ouvir a sua família para tomar a decisão final. Segundo o colunista Bruno Andrade, do UOL, o jogador tem sondagens do Atlético de Madrid e do Benfica, além de alguns clubes interessados na Turquia. Observando os jogadores do mercado e visando o substituto para Gerson, o Flamengo chegou até um ex-jogador do Santos, Felipe Anderson. O jogador que pertence ao West Ham não deve seguir no clube e o Flamengo surge como um possível destino. Mas, segundo a apuração do site Bolavip, o atleta pede para receber um salário de R$ 1.200.000,00, e isso pode ser um especilho para a contratação. Para um clube que já lida com altos salários de suas estrelas, o jogador de 28 anos teria um salário muito elevado para padrões brasileiros. Ele seria o quarto atleta ex-Santos no elenco do Flamengo, já que o clube já possui Bruno Henrique, Thiago Maia e Gabriel Barbosa. Não tendo espaço no Porto, para onde havia sido emprestado e nem no West Ham, o atleta agora espera por outro time. Bom, pessoal, e é por aqui que eu fico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like, galera, que é muito importante. Se você não é inscrito no canal ainda, resolva logo esse problema, é de graça. Só você apertar nesse botão vermelho aqui embaixo e inscrever-se, você vai estar inscrito automaticamente. E ative o sininho das notificações para você ficar ligado no canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. E aí